Tartaruga com papai, olha lá, olha a Gigi na tartaruga, olha a Gigi na tartaruga com papai, a Gigi da tartaruga, agora a Gigi na tartaruga com mamãe e papai, olha a Gigi da tartaruga. Olha a Gigi rodando gente, olha a Gigi da tartaruga, olha a Gigi da tartaruga, olha a Gigi da tartaruga gente, essa água aqui é mais fria hein Gigi, cuidado. Olha a Gigi da tartaruga, 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 olha a Gigi da tartaruga. Olha a Gigi da tartaruga, 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 olha a Gigi da tartaruga.